Cheiro de café, um fogão a lenha O som nem nasceu, eu já tô na lina fazendo ordenha E vou pro mangueiro, leite já no balde E lá na roça já tem trabalho para o dia inteiro E não vá dizer que o caboclo é chucro Porque o trabalho é bruto e a força da enxada faz doutor comer E não vá dizer que o caboclo é chucro Porque o trabalho é bruto e a força da enxada faz doutor comer Aqui não tem preguiça, trabalho não se escolhe Meu avô ensinou meu pai que ensinou pra mim não ter corpo mole Não é vida fácil, mas a gente gosta Boa mesa, fata e gente querida é a vida na roça Não é vida fácil, mas a gente gosta Cheiro de café